Se você tem um financiamento de imóvel na Caixa, saiba que pelo app Habitação Caixa você pode resolver muitas coisas sobre seu contrato de forma muito fácil. Dá para baixar os boletos, pagar as prestações atrasadas, incluir em débito automático, acompanhar o saldo atual do financiamento e muitos outros serviços. Se você tem um imóvel financiado pela Caixa e precisa renegociar uma dívida ou parcela em atraso, também pode fazer isso direto pelo app Habitação Caixa. Para acessar a área de renegociação, faça o login no aplicativo e no menu inicial clique em Mais Informações, ao lado do número do contrato que deseja renegociar. Já dentro da área do seu contrato, aperte a opção Central de Pagamentos e depois Ver Opções no item Renegociação. No serviço Incorporação, você inclui as prestações atrasadas no saldo devedor do financiamento, paga a entrada e dilui o restante do valor nas prestações futuras. Assim, seus pagamentos ficam em dia. Já a opção Pagamento Parcial permite que você pague apenas uma parte do valor da prestação por um determinado período. Essa pode ser uma boa opção para até seis meses seguintes ao que o orçamento aperta. Outra alternativa para te ajudar em um momento de dificuldade é a pausa estendida, que permite pausar até 12 prestações, sendo que no período pausado permanece a incidência de juros remuneratórios. Os valores dos encargos pausados são acrescidos ao saldo devedor e diluídos no prazo remanescente. Já no botão Documentos, você pode solicitar o termo de quitação do financiamento após a liquidação do seu contrato, sem precisar ir a uma agência. Você solicita e depois poderá ser feito o download do termo no próprio app. Outros documentos podem ser acessados, como a evolução do contrato, o demonstrativo para imposto de renda, a quitação anual de débitos e o demonstrativo de valores cobrados. Além destes, o Habitação Caixa tem dezenas de outros serviços que você faz direto no aplicativo. Leia atentamente a sua escolha antes da conclusão do pedido. Baixe agora mesmo o Habitação Caixa e comece a usar. Caixa. É por você. É por um novo Brasil.